Olá, meu povo, tudo bem? Hoje, sexta-feira, estamos passando aqui para prestar conta dos primeiros seis meses do nosso mandato em 2023. Tivemos mais de mil proposições, moções, indicações, projetos de lei, inclusive uma lei sancionada que muito tem a ver com o sentimento da nossa população. Foi o projeto que impediu a instalação dos medidores aéreos na cidade de Manaus. Um projeto que vai ao encontro do sentimento da nossa população. Nós estamos já em recesso desde quarta-feira, mas estamos em atendimento aqui no gabinete e também iremos para as ruas ouvir os anseios da população. Hoje à tarde já iniciaremos o nosso trabalho. Segunda-feira, terça-feira, no próprio fim de semana, estaremos nas ruas para te ouvir. Mande aqui como está o seu bairro, diga o que você precisa, que nós estaremos buscando o atendimento que for melhor para a nossa população. Grande abraço, vamos em frente. Música 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 Música